No lado do vídeo, era eu não vou negar Eu não tava escondido, te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém, se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim, quando disse o olho eu falei que vou ser Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado, rodeado de amigos safados Várias me querendo a noite inteira, que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado, rodeado de amigos safados Várias me querendo a noite inteira, que eu sou fiel até na bagaceira Eita, essa porrada é de quem caralho? De jeito ou é neto? E se eu disser que eu não peguei ninguém, se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim, quando disse o olho eu falei que vou ser E nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado, rodeado de amigos safados Várias me querendo a noite inteira, que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado, rodeado de amigos safados Várias me querendo a noite inteira, que eu sou fiel até na bagaceira Eita, essa porrada é de quem caralho? De jeito ou é neto? E esse é um de ouro E isso é um de ouro De jeito ou é neto? Eu posso tá no ambiente errado, rodeado de amigos safados